Oi mamãe, oi papai, que dia Quem tá falando é o seu presente de Deus Será que sou menino ou menina O amor da mamãe e do meu papai É tão grande que transbordou Aí o papai do céu pra ajudar me enviou Será que vou ser parecido com minha mamãe Ou ter a aparência do papai Com quem será que vou me parecer Eu vou andar de moto, ser uma vaqueria O xotó de toda a família O meu vovó acha que eu sou um meninão Minhas vovós acham que eu sou uma menina Mas quem será que vai acertar Mas de todo jeito eu tenho a certeza Que eu vou receber muito amor Estar aqui com vocês e com a nossa família E recebam com amor Meu nome é Melinda Eu vou andar de moto, ser uma vaquerinha O xotó de toda a família O meu vovó acha que eu sou um meninão Minhas vovós acham que eu sou uma menina Mas quem será que vai acertar Mas de todo jeito eu tenho a certeza Que eu vou receber muito amor Estar aqui com vocês e com a nossa família Meu nome é Melinda Minhas vovó acham que eu sou um meninão 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 Obrigado.